Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Atenção, Cranzebeck! Você é meu chuchuzinho! Music! Smerikundi! Oxente, ai, ai, ai! Mas comigo ela nunca se casar! Oxente, ai, ai! Na Brasília amarela com roda gaúcha ela não quer entrar! Oxente, ai, ai, ai! É feijão, puxaba, desgraçada! Não quer compartilhar! Mas ela é índia! Munte o mar do relíndio! Vari, vari, brinde, pus! Você me deixa doidão! Você me deixa doidão! Oxente, vai, via, vai! Oxente, vai, vai! Os paraguaianos! Ela não quis viajar! Oxente, vai, vai! Comprei um rebote, uma calça! Peri, onu, se ela não quer usar! Oxente, vai, vai! Eu não sei o que faço! Peça a mulher eu conquistar Porque ela é lindia Munte o mar do que a lindia Very, very beautiful Você me deixa doidão Oh yes I know